É um novo estudo, sugere que a exposição a antibióticos no início da vida, ainda no útero, durante a gestação ou na infância, pode alterar o desenvolvimento do cérebro humano em áreas responsáveis pelas funções cognitivas e emocionais, gerando distúrbios cerebrais. A pesquisa laboratório foi realizada pela Universidade de Rutgers, nos Estados Unidos, em parceria com a Universidade de Nova York e publicada na revista científica iScience, do grupo Cell. Os pesquisadores compararam camundongos que foram expostos a baixas doses de penicilina, antibiótico amplamente utilizado em crianças a nível mundial, no útero ou imediatamente após o nascimento, com outros que não foram expostos ao medicamento. Os animais que receberam o antibiótico tiveram mudanças consideráveis em sua microbiota intestinal, formada pelo conjunto de micro-organismos como vírus, bactérias e fungos benéficos que vivem no sistema digestivo. Eles também apresentaram alterações na expressão gênica e no córtex frontal e na amígdala, áreas do cérebro responsável pelo desenvolvimento da memória, assim como pelo medo e pelas respostas ao estresse. O estudo sugere, portanto, que a penicilina altera o microbioma, formado pelos trilhões de micro-organismos benéficos que vivem no organismo, e a expressão gênica em importantes áreas do cérebro em desenvolvimento. Em nota, o principal autor do estudo, Martin Blaser, diretor do Centro de Biotecnologia e Medicina Avançada da Reutgerts, lembra que o trabalho anterior do grupo já mostrava que a exposição de animais jovens a antibióticos muda o seu metabolismo e a imunidade, e que o terceiro desenvolvimento importante no início da vida envolve o cérebro. Ainda segundo os pesquisadores, crescem as evidências que relacionam fenômenos do trato intestinal com sinalizações para o cérebro, campo de estudo conhecido como eixo intestino-cérebro. Se essa via for afetada, pode levar a alteração permanente da estrutura e função cerebral e possivelmente a distúrbios neuropsiquiátricos e neurodegenerativos na segunda infância ou na idade adulta. Explicão, tá? Importante isso, né? Que sirva de alerta a todos os pais. O excesso de medicamento, sabemos que medicamentos são importantes, né? Agora usar em excesso, usar discriminamente, realmente não é nada interessante. Tudo que é em excesso para o nosso corpo, sem dúvida, causa muitos males, e o medicamento, sem dúvida, pode ser um dos maiores vilões nesse sentido. Para fechar aqui, olha só, Blaser destaca ainda que o início da vida é um período crítico para o neurodesenvolvimento. Abre aspas, Nas últimas décadas tem ocorrido um aumento na incidência de transtornos do neurodesenvolvimento infantil, incluindo transtorno de espectro do autismo, transtorno de déficit de atenção, hiperatividade e dificuldades da aprendizagem. Embora o aumento da consciência e do diagnóstico sejam, provavelmente, fatores que contribuem para isso, interferências na expressão gênica cerebral no início do desenvolvimento também podem ser responsáveis, fecha aspas, afirma o autor. Os resultados do novo estudo sugerem a redução do uso generalizado de antibióticos ou a busca de alternativas, quando possível, para prevenir possíveis problemas de neurodesenvolvimento. Os autores apontam também que estudos futuros são necessários para determinar se os antibióticos afetam diretamente o desenvolvimento do cérebro ou se as moléculas do microbioma transportadas para o cérebro afetam a atividade dos genes e causam déficit cognitivos. Para ver a importância da ciência, para ver a importância dos estudos, nesse sentido, quantos problemas podem surgir de saúde nos seres humanos? Todos eles, muitas vezes, têm uma causa que pode ser evitada. Não sempre, lógico, mas muitas vezes têm uma causa que pode ser evitada. E o uso de antibióticos na infância pode ser uma delas. Isso pode afetar o desenvolvimento do cérebro, segundo este novo estudo.